Hoje, por volta das sete e meia, a cidade de Itaperuá registrou um assalto na movelaria Nossa Senhora do Carmo. Localizada na rua principal da cidade, três homens armados entraram pedindo o dinheiro que tinha em caixa, um valor aproximado a 500 reais. No momento da ação, a única funcionária que estava no momento chegou a desmaiar e os assaltantes ainda aproveitaram para roubar seus pertences. Não satisfeitos, foram em busca do cofre, onde um deles disparou um tiro na tentativa de abrir, mas acabou dando efeito inverso. A bala voltou, atingindo um dos criminosos, que ficou impossibilitado. Ele foi atendido no hospital da cidade e encaminhado para Campina Grande. Os outros dois fugiram no momento do disparo. A polícia militar já esteve no comércio prestando a assistência necessária. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma